Justiça determina a reintegração de posse em área particular e 92 famílias deixam as casas em Jacareí. Ladrões utilizam explosivos para roubar mais um caixa eletrônico na região. Serenata anima a noite de Caçapava em comemoração ao aniversário da cidade. Sejam bem-vindos, o Bande Cidade está no ar. Olá, boa tarde. Para você agora, meio-dia e 47 minutos. Cerca de 92 famílias da comunidade Bananal em Jacareí tiveram que deixar as casas nesta manhã. A reintegração de posse da área foi determinada pela Justiça. O policiamento foi reforçado desde cedo. Mas as famílias deixaram a área pacificamente. Mas muitos alegam que não tem para onde ir. Alguns moradores dizem que vivem no local que é uma propriedade particular há pelo menos 40 anos. O processo judicial já se arrasta há 10 anos. Agora, com a decisão da Justiça, os imóveis terão que ser demolidos. De acordo com a Prefeitura, 43 famílias já foram cadastradas em programas habitacionais realizados em parceria com a Caixa Econômica Federal. Porém, os moradores reclamam que os imóveis ainda estão em construção, o que dificulta a mudança. Ainda segundo a administração municipal, as famílias que precisarem de auxílio devem procurar a Fundação Prolar. Mais um caixa eletrônico foi explodido nessa madrugada, desta vez em Caraguatatuba. Dois funcionários foram rendidos. Já são três ataques em duas semanas. O equipamento instalado em um posto de combustível ficou totalmente destruído. Os ladrões conseguiram fugir levando todo o dinheiro. Mas o banco não divulgou o valor roubado. Um casal que estava em um carro, acusado de facilitar a ação, foi preso pela polícia militar. E o veículo utilizado na ação também foi apreendido. Mas os bandidos conseguiram fugir. De acordo com a polícia, os dois carros tinham placas de Guarujá. Há duas semanas, uma ação parecida também destruiu um caixa eletrônico 24 horas, instalado em um posto de combustível às margens da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna. Os bandidos usaram explosivos e conseguiram arrombar o cofre. Mas a quantia roubada não foi revelada. Até o momento, ninguém foi preso. O envolvimento de jovens no mundo do crime está cada vez mais constante. O álcool e as drogas são apontados como os principais fatores que estimulam a violência. Para os especialistas, a família precisa assumir mais a sua responsabilidade. Amanda, de 14 anos, considera a mãe uma das melhores amigas. A gente sempre conversa, ela tira minhas dúvidas, fala sobre qualquer assunto. É um convívio bom. A gente tem que conversar muito, dar muito conselho, né? Sobre tudo o que está acontecendo, porque está difícil, né? Se a gente não der conselho, como é que vai fazer, né? Uma intimidade que ajuda a evitar situações desagradáveis. No dia 9 de abril, mostramos um adolescente que passava a madrugada ingerindo bebida alcoólica nas ruas de Jacareí. Ele escondia dos pais os lugares que frequentava. Quantos anos você tem? 15. Sua mãe, seus pais sabem que você está aqui essa hora, quase 10 horas da noite, sexta-feira, com seus amigos? Não, ela sabe que eu estou na rua só. No centro de Jacareí, adolescentes passam as noites, os fins de semana, consumindo bebida alcoólica e até drogas. Seria uma maneira de falar assim, ô pai, eu estou aqui, né? Olha pra mim, né? E isso devido também às mudanças da sociedade que a gente tem, os pais tendo que trabalhar fora. Antigamente era só o pai, hoje em dia é o pai, a mãe, né? E muitos deles não sabem dosar, né? Tem que trabalhar fora? Tem, mas também chega em casa, não dou atenção porque eu estou cansada. A adolescência é uma fase de transição para os jovens que deixam de ser crianças, mas não são completamente independentes e precisam dar satisfação à família. É nesse período de conflito que muitos pais não sabem impor limites aos filhos. E agora, o que fazer? A gente vê que o pai e a mãe precisam saber que eles são autoridades, né? Pra dentro da casa. Mas agir dentro do que é correto, que a gente entende que é correto. Em março deste ano, o Conselho Tutelar de Taubaté atendeu 60 casos referentes a problemas de adolescentes envolvidos em drogas e, consequentemente, com a violência. Alessandra diz que faltam lugares seguros para os adolescentes. Hoje o que a gente tem de lazer para o jovem é o shopping, né? Falta, sim, política pública, porque se esse jovem não vai estar lá num sábado à noite, num domingo à noite, enfim, o que tem para ele fazer no município? Não tem lazer, não tem cultura, né? Não tem uma atividade nesse período de final de semana que a gente fala. Existem algumas atividades esportivas que acontecem durante a semana, né? Algumas atividades culturais que acontecem, mas não atende a essa demanda de jovem, né? Na opinião deste tenente da polícia militar, a falta de atenção dos pais para com os filhos pode levar os jovens ao envolvimento com o álcool e drogas. É uma das únicas maneiras de se evitar que o jovem, ele se exponha à violência. O grupo de risco que a gente fala que é exposto mais à violência são as pessoas que ficam, que usam o entorpecente, que se envolvem com pessoas com passagem criminal, que estão nas ruas até a madrugada, transitando em locais emos, transitando em bairros com índice de criminalidade alto. Em instantes aqui no Banho de Cidade, a previsão do tempo e ainda moradores de Taubaté reclamam da falta de limpeza de alguns terrenos baldios na cidade. Agora, meio-dia e 52 minutos. Tchau.